E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando o tema escuro Lá dentro do aplicativo Estúdio Que vai ser do Youtube, onde vai estar demonstrando todas as funções do seu canal Onde vai ter os seus vídeos e você pode estar postando também por meio desse aplicativo Ou então lá dentro do site, porém o aplicativo é disponibilizado Para você estar editando os seus vídeos e estar visualizando Então é uma configuração muito simples de você estar desativando sem dificuldade alguma Bom, você vai vir até o aplicativo Estúdio Logo após isso você vai vir até aqui em cima, onde vai ter a sua foto de perfil Aperta em configurações E dentro de configurações terá aqui app Estúdio Onde terá tema escuro, diminuir o brilho e melhorar a visualização noturna Você vai estar desativando essa opção que está em azul E a partir do momento que você desativou essa opção Já vai estar aqui ativando também o modo claro Então é uma função muito simples de você estar utilizando sem dificuldade alguma E no mais era só isso Espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal E se não for inscrito ainda, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone Até a próxima pessoal E se inscreve aí, ativa o sininho de notificação E se inscreve aí, ativa o sininho de notificação